Esse vídeo na esmagadora maior parte dele não vai fugir da lógica, não vai fugir da obviedade, mas eu acho que vale a pena a gente trazer aqui um saldo final do primeiro turno do Vitória, do Bahia e do Fortaleza. E óbvio né, comparar o que cada um poderia fazer de acordo com as suas condições financeiras, políticas, táticas, técnicas, treinador, todo esse pacote aí pra fazer a análise dos três times do Nordeste no primeiro turno. Ó, vamos começar com o Fortaleza. Primeiro, teve o melhor aproveitamento, o melhor desempenho na Série A, pegando óbvio a análise apenas dos times nordestinos. O Fortaleza terminou o primeiro turno, nas 19 partidas que fez, com 36 pontos conquistados. Beleza, o segundo turno já começou, o Fortaleza tem um jogo a menos, nós vamos colocar que em 19 jogos ele fez 36 pontos mesmo de fato, 36 pontos em 19 partidas, se empatar o jogo a menos que tem em relação a Palmeiras e Botafogo, vai a 37, vai pra terceira colocação. Se vencer esse jogo a menos que tem, vai a 39, ficaria a um ponto do vice-líder do Botafogo e a um ponto do líder Flamengo. Ou seja, baita campanha do Fortaleza. E aí, já fazendo uma tier list mental, o Fortaleza além de ter óbvio o melhor aproveitamento, a melhor pontuação, é o time mais bem colocado, pegando os times aí do Nordeste, foi o time que mais me surpreendeu positivamente. O time que mais me surpreendeu positivamente não foi o Bahia não, foi o Fortaleza, que eu jamais projetaria antes do campeonato começar. O Fortaleza, ó, na 19ª rodada, ou melhor, na 20ª, o Fortaleza vai estar com 36 pontos na quarta colocação, com um jogo a menos, a quatro pontos do líder Flamengo, vice-líder Botafogo. Eu falaria, não, pois tu é louca. Pela bola que o Fortaleza vinha jogando na Copa do Nordeste, óbvio, antes de pegar o esporte, pela bola que o Fortaleza vinha jogando no campeonato cearense, não era um futebol, naquele momento, é sempre bom deixar bem claro, que passava uma perspectiva de um ótimo campeonato brasileiro do Fortaleza. Fortaleza, num time muito consistente na Série A, que praticamente não perde. Em 19 partidas, o Fortaleza só teve 3 derrotas. Assim como o Flamengo, o Fortaleza é o time que menos perdeu na Série A. Eu não projetaria isso nem a pau. Mais uma vez, por quê? Pegando o recorte do que o Fortaleza vinha jogando no início da temporada, não apresentava o suficiente naquele momento pra fazer essa campanha. Mas aí, e detalhe, tá? O Fortaleza conseguiu esse aproveitamento, poupando jogadores pra jogar Sul-Americana e pra jogar Copa do Nordeste também. Não é um Fortaleza que só disputa, e Copa do Brasil também, tá? Não é um Fortaleza que disputou só a Série A. É um Fortaleza que disputou Copa do Brasil, Sul-Americana e Copa do Nordeste nesse balaio todo aí. E é um time que tem um elenco, beleza, encorpado, mas que na teoria não tem um elenco de G4. Em comparação a Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, o Internacional tem valores interessantíssimos, o Bahia tem um elenco muito forte também. Mas quem foi que fez a melhor campanha foi o Fortaleza. E o Fortaleza, ele cresce muito de aproveitamento e de desempenho na Série A. O Fortaleza veio jogando muita bola. Depois daquele jogo da Copa do Nordeste do 4x1, na verdade, vai, um jogo antes, quando foi eliminado pro Vasco, eu já vi o Fortaleza melhorando muito. Óbvio que antes disso teve os bons jogos. Mas, pra mim, o Fortaleza começa a evoluir muito mesmo, de fato, depois daquela aventura contra o Sport de 4x1. E a partir dali, assim, o Fortaleza passa a ser um time muito consistente, apresentou ótimos jogos. E a gente pode citar aqui alguns destaques do Fortaleza. O Sol Fasco contabilizou aqui alguns jogadores que tiveram melhor avaliação. João Ricardo, sempre ele, né, no início da Série A, o Fortaleza tinha cinco empates e uma vitória em seis jogos. Era algo em torno disso. O Fortaleza estava lá na metade da tabela. Só ia analisar a tabela lá atrás, na sétima e oitava rodada. O Fortaleza era décimo segundo, décimo terceiro, décimo primeiro, com um joguinho a menos ali em relação à maioria, mas não era um time que começou em quarto. Por isso que não passava aquela perspectiva de que ia conseguir fazer essa campanha de G4. Bom, João Ricardo, um dos melhores jogadores do Fortaleza na temporada. Tomás Pochettino, sem dúvida, jogando muita bola. É o melhor ano de Pochettino com a camisa do Fortaleza até o momento. Breno Lopes foi contratado aí no meio da temporada e vem fazendo bons jogos jogos também, fazendo gol, dando assistência, contribuindo para pênalti sofrido, infernizando a defesa do adversário em quase todos os jogos. Vem jogando bem, vem acrescentando. O Lucero, despesa apresentações, oito gols na Série A, vice-artilheira da competição. Outro bom jogador aí do Fortaleza na temporada. Daí, cara, a gente pode citar... Aí é mais a parte do elenco mesmo, né? É a força do elenco. Jogadores que entram ali no segundo tempo e o time de Voivoda não tem exatamente onze titulares absolutos. Existe um time ali que roda sempre dois, três, quatro por jogo. Então, você pode citar aqui o Matheus Roseto, que vem entrando muito bem recentemente. Hércules, que é muito bom volante. O Lucas Sacha, o Pedro Augusto vem agregando. Enfim, é um time muito homogêneo, né? E vem dando certo. O time de Voivoda muito bem encaixadinho, jogando em transição na maior parte dos jogos, tá? Bom, régua passada no Fortaleza. Fortaleza foi o melhor time do Nordeste e também foi a melhor surpresa positivamente, óbvio, né? Se é melhor, vai ser positivamente. Então, pra mim, o Fortaleza fez o campeonato do primeiro turno muito, mas muito bom. Muito acima da minha própria expectativa e eu acho que na maior parte da torcida do Fortaleza. Acho que 80% da torcida não achava que isso aí iria acontecer antes do campeonato começar. E até no início do campeonato também. Nas primeiras três, quatro, cinco partidas, o Torstu não projetaria isso nem a pau, tá? Agora vamos passar para a dupla Bavi, Bahia e Vitória. Antes disso, recadinho da Montenegro Cargas, saca? E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas há 10 anos transportando o compromisso. O Matriz Pernambucana atende coletas e entregas fracionadas, suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Vamos passar para o Vitória agora, meus amigos. É o seguinte, o Vitória é uma análise bem complexa de ser feito, certo? Uma complexa não, vai, é tranquilo e complexa ao mesmo tempo. O Vitória, ele termina o primeiro turno com 15 pontos conquistados. E qual é a análise a ser feita? Qual é o aproveitamento de um time que cai para a Série B? É o aproveitamento do time que briga para não cair e que cai para a Série B. Qual era a projeção, pelo menos a minha projeção antes que o campeonato começar? Um time que ia brigar para não cair. Como é que o Vitória terminou o primeiro turno? Rebaixado, com 7 pontos, com 8 pontos? Não. Terminou o primeiro turno fora do Z4? Não. Como é que foi o campeonato do Vitória? Aí vai do ponto de vista de cada um, né? Depois que o Vitória, ele consegue a conquista do Campeonato Baiano, fazendo ótimos jogos contra o Bahia. Ali, eu olhei e falei, cara, o Vitória, ele pode surpreender na Série A. E o surpreender é fazer, tipo, a campanha do Criciúma. Terminar o primeiro turno com 21 pontos, por volta disso. Se bem que o Criciúma tem um jogo a menos ainda em relação a muitos times. E dois jogos a menos também em relação a outra galera. Mas é só para pegar aqui como contexto, tá? Tipo, o Vitória terminou o primeiro turno na décima segunda colocação. Vocês lembram lá no início do ano, em janeiro, eu criticando e detonando nas contratações do Vitória. Gente, esse elenco é muito fraco. Gente, esse elenco é muito fraco. Gente, esse elenco não é de Série A. Zeca. Você ter ele de titular é um absurdo. Renovar com o Léo Gamalho foi um absurdo. Gamalho foi um absurdo. Velho, o Yuri Castilho tá aí no elenco. Caio Dantas e tal. O Yuri Castilho, o Clebra. Velho, tem um monte de jogadores aí que eu não vou citar nome por nome. Mas eu cansei de falar. O time é fraco, velho. E o time é limitadíssimo. E na Copa do Nordeste, o Vitória foi eliminado na primeira fase. E olha aí, gente. Isso é... Cuidado, sinal de alerta. Não, o que é isso? Você não sabe nada do futebol. Beleza. Ganhou o Baiano. Ok. Só que aí o Vitória, ele me surpreende negativamente no início da Série A. Eu não sei se vocês lembram, mas o início do campeonato da Série A do Vitória foi tomando porrada de todo mundo. Praticamente. Perdeu do Palmeiras. Empatou com o Bahia no Bavi. Perdeu do Cruzeiro. Perdeu do Botafogo na Copa do Brasil. Aí perdeu do São Paulo na Série A no Barradão. Perdeu do Vasco. Perdeu do Atlético Uniense. Empatou com o Cuiabá. Empatou com o Juventude. Gente, o Vitória passou sete jogos sem vencer na Série A. Perdendo e empatou na maioria. Em confrontos diretos, o Vitória não venceu de ninguém. Desperdiçou muitos pontos preciosíssimos que podem fazer falta ao final da Série A. E o Vitória pode cair por causa desses pontos desperdizados aí. E o Vitória, ele começa um primeiro turno muito abaixo do que eu esperava. Eu já não esperava muita coisa. O Proja já tava ali. Acho que eu falei 18 a 21 pontos. Ou foi 16 a 21 pontos. Alguma coisa assim do tipo. Eu falei pra pontuação do Vitória no primeiro turno. E o Vitória, ele começa fazendo, tipo, dois pontos de 21. Dois, três pontos de 21. Tá louco, velho. Foi o campeonato início horroroso do Vitória. Só que o Vitória, ele se recupera. Aos poucos, né? Aos poucos não. De forma rápida até. Vence do Inter, vence do Atlético Mineiro. Deu aquele alívio. Aquele suspiro. Perde do Bragantino. Ganhando o Fluminense fora. Porra, deu aquele alívio. Aí perde do Atlético Paranaense. Perde do Corinthians. Ganhando o Criciúma. Aí ficou o campeonato bem a cara do Vitória. Perde duas, ganha uma. Perde duas, ganha uma. E foi mais ou menos assim que terminou o Vitória no primeiro turno, né? Perde no três, ganha uma, na verdade, né? No recorte ali geral do primeiro turno. E aí o Vitória, ele terminou com 15 pontos. Um aproveitamento ruim. Óbvio que o aproveitamento da galera também que briga com o Vitória não é muito bom. Não tá muito distante do Vitória. Segue na briga pra não cair. Então eu diria que o campeonato do Vitória, pra mim, foi dentro da expectativa. Pra quem analisa futebol minimamente e racionalmente ali. Barra, um pouquinho decepcionante. Mas pela limitação do elenco, não dava pra você esperar muito mais coisa do que isso aí, não. Tipo, você poderia projetar ali mais uns dois pontinhos, três pontinhos ali pra o Vitória terminar o primeiro turno fora da zona com 18 pontos. E hoje está com 21 pontos ali em décimo terceiro, décimo quarto, por volta disso. Beleza. Mas não dá pra projetar muito mais coisa do que isso com esse elenco fraquíssimo e limitadíssimo do Vitória. Tá, dito isso. Como é que vai terminar o Vitória no final do segundo turno da Série A? Não sei. Aguardar. A tendência é que o Vitória brigue pra não cair até a última rodada, na verdade. E possivelmente pode cair sim. Bom, destaques do Vitória, Matheusinho, sim, concordo. Pra mim foi o melhor jogador do Vitória no primeiro turno. Se não foi o melhor, tá no top 3, tá, gente? Eu não vou assim, porra, faltou aquele. Mas Matheusinho fez um ótimo primeiro turno, sim. Melhor do que Cauli Oliveira, inclusive. Só pela comparação aqui da dupla Baviv, tá? O William Oliveira conseguiu fazer gols importantíssimos. Ele tem cinco gols aí na Série A, vem sendo um jogador muito importante. Concordo aqui. Acho que tá nesse top 2. Lucas Arcanjo teve seus bons momentos também. Teve momentos ruins, sim. Mas teve bons momentos, eu colocaria Lucas Arcanjo ali. O Wagner Leonardo, sem dúvidas. Beleza que teve expulsão ali e tal. Mas, de modo geral, um jogador bem regular que ajuda, agrega. Acho que esses quatro, assim, seriam os melhores, tá? Me perdoem aqui se eu esquecer de alguém, tá? Assim, porra, faltou aquele. Meu Deus, que absurdo você não citou. Tá, deixem aqui nos comentários, então. Se eu esqueci de alguém. Não estou me recordando outro que eu tenha que dar um grande destaque, ou dar um grande elogio pra grandes atuações. Eu acho que pontualmente um ou outro ali vai ajudar, mas acho que seria esse o top 4. Bom, e um time que tá em 17º, com um aproveitamento de 18º, não dá pra elogiar muita gente também não, né? Agora vamos passar pro Bahia. O Bahia é outro caso um pouco complexo de ser feito a análise do Bahia. Por quê? Existe a análise pré, durante e depois, que terminou o primeiro turno, né? Quando você olha pra análise pré, você projetava um Bahia... Velho, eu pelo menos projetei um Bahia ali, de G12 a G9, antes do campeonato começar. E óbvio, ficou na minha mente a perda do campeonato baiano pro Vitória. E de certo modo, merecidíssimo. O Bahia jogou mal. Quando pegava o Vitória, jogava mal. Então, por isso que eu, porra, fiquei ali meio que receoso, né? E o Bahia ainda não tava, assim, beleza, que apresentou ótimos jogos na Copa do Nordeste, mas foi eliminado pro CRB nas quartas de final, ou melhor, na semifinal. Não tinha outro campeonato a disputar, no seu campeonato baiano também, então nem tem Sul-Americana pra gente fazer uma avaliação, né? O campeonato baiano é um nível muito fraco. O Bahia tinha apresentado ótimos jogos, mas no campeonato baiano e tal, na Copa do Nordeste fez bons jogos também, mas... E no Bahia perdeu, né? Então, você ficava meio que, porra, só ganhou o campeonato baiano, só ganhou... Aliás, nem ganhou nada, né? Aí você tá, porra, até onde é que vai esse Bahia? Que tem um elenco, porra, com Everton Ribeiro, com Cauli, com Jean Lucas, com o cara Alexandre, tem o Everaldo que faz gols também, que é importante, Marco Felipe, contratou Santiago Arias também. E você fala, porra, até onde vai esse Bahia? Eu projetei de G12 a G9, antes do campeonato começar. Só que começa o campeonato, e o Bahia, ele começa perdendo pro Inter. Mas depois começa a engrenar sequências de vitórias na Ponte Nova, começa a jogar bem, começa a convencer, chegou a ser líder da Série A, acho que em uma rodada por volta disso e tal. Passou um tempinho ali na vice-liderança, apresentando um bom futebol, até mesmo quando jogava fora de casa. O Bahia, na décima sexta rodada, tinha 30 pontos. 30 pontos. E naquele recorte ali dos 30 pontos, o Bahia tava em quarto colocado, se eu não me engano. E você projetava, tá, o Bahia agora vai pegar o Cuiabá, na Fonte Nova, Corinthians na Fonte Nova, dois times que brigam pra não cair naquele recorte do campeonato, e o Atlético Inês, que é o lanterna nesse momento da competição. Você fala, porra, o Bahia pode terminar o primeiro turno com 40 pontos. O Bahia tava com 31 pontos na décima sexta rodada, poderia ir pra 40, porque era totalmente possível pelo que tava jogando. O Bahia fazia um campeonato brasileiro espetacular, bem acima do que eu projetava. E tava até na frente do Fortaleza. Mas aí, o Bahia, ele perde do Cuiabá, perde do Corinthians, e empata contra o Atlético Inês jogando mal. E aí terminou o primeiro turno na sétima colocação, com 32 pontos. Não foi mal. Terminou o primeiro turno com 31 pontos, tá? Esse 32 aqui é porque já tá um pontinho a mais do segundo turno quando empatou contra o Inter. Que foi justamente a pontuação máxima do Bahia em um primeiro turno desde 2019. 2019 e 24, na era dos pontos corretos, foram os maiores campeonatos brasileiros do Bahia no primeiro turno, fazendo 31 pontos. Velho, no final das contas, qual é a análise? Pra mim, foi dentro de uma expectativa analisando todo o primeiro turno, na análise prévia. Porém, óbvio que durante o campeonato, você olha e fala, porra, deixou um pouquinho a desejar aqui, porque poderia ser melhor. Mas eu acho que foi um bom primeiro turno do Bahia, não acho que foi ruim. Não acho que foi ruim. Beleza que você pode avaliar, porra, pelo investimento poderia ser melhor, eu também acho que poderia ser melhor. Mas acho que tá dentro de uma expectativa, que poderia ser um pouco melhor. Poderia terminar com os 34, 35 pontos, pelo menos. Aí seria um excelente campeonato brasileiro do Bahia. Bom, vem o segundo turno por aí. O Bahia que contratou o Lúcio Gonzalez e votou o Vitor Hugo da Europa e também contratou o Iago Borduch. Pode ser que dê certo. Tudo isso aí, o Bahia engrene aí e tal. Teve torcedores que achavam que poderia brigar pelo título, a gente cansa de falar, pelo título esse elenco não briga. O Bahia não tem elenco, assim como o Fortaleza, não tem elenco pra brigar por título, ponto. Isso é óbvio, pô. Se olha o elenco comparar com os demais, pô. Não precisa que, ah, você fala isso porque você tá com inveja. Não, pô, é a realidade, pô. O Bahia não tem elenco que assegura que vai brigar por título, pô, isso é a coisa mais óbvia do mundo. Só olhar, nome por nome. Beleza. O que espera do Bahia no segundo turno? Cara, pelo que contratou até o momento, pelo que tem, pelo que tá jogando, que é mal, inclusive, tá jogando mal. O Bahia terminou mal o primeiro turno, no recorte dos últimos três jogos, né? É um time que vai ficar flutuando por aí, cara. Não vai mudar muito pra cima nem pra baixo. E se mudar, vai mudar pra cima. Não acho que o Bahia termina o campeonato abaixo da etapa colocação nem a pauta, gente. Eu acho que o Bahia termina de sétimo pra cima. Tipo, buscando a vaguinha na pré-libertadores. O Bahia tem tudo pra buscar essa vaguinha na pré-libertadores. Assim como o Fortaleza tem tudo pra buscar uma vaguinha, pelo menos na pré-libertadores, acho que os dois podem conseguir sim, tá? Os dois jogando na pré seria importante. Mas, vamos aguardar. Tamo junto, rapaziada. Abraço pra todos vocês. Comenta aí o que vocês acharam pra mim. O time que mais me surpreendeu, possivelmente, foi o Fortaleza. O Bahia foi dentro da expectativa e até melhor do que as minhas próprias pretensões. E o Vitória tá dentro do que já era esperado. Poderia ser um pouco melhor também. Tá um pouquinho abaixo. Mas, aguardar como é que vai ser o segundo turno. Valeu, gente. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui no vídeo, se inscreveu no canal e ative o sininho da notificação. Tamo junto.